O Coletivo Criativo é muito importante para que a gente consiga vivenciar essas culturas. A sede do nosso Coletivo Criativo esse ano é a Provence, porque a Provence é o berço da arte moderna. Essa conexão da arte com o design e a arquitetura é muito importante para nós. No primeiro dia de visita, a gente consegue entender as cores, texturas, as formas. Eu adoro a arquitetura do Frank Carey e adorei ver uma obra dele inserida num lugar tão histórico. Texturas, materiais, cores, a cabeça já fica assim, faz toda uma dinâmica diferente. E realmente vai trazendo essa bagagem para a gente pensar num produto diferenciado. E aqui a gente está numa imersão cultural. A gente teve também a ajuda de um historiador de arte, Felipe. Essa vontade de se modernizar, que a gente encontra em várias regiões da Provence, também convive com um passado muito rico, que naturalmente não pode ser esquecido. Temos um material muito rico, muita foto, desenho, escritos, textos. A cada lugar que nós estamos indo, eu pego a lapiseira, o lápis, o carvão, o papel cançom e a gente começa a criar, pintar, todas as referências das inspirações que nós estamos tendo aqui. A gente encontra bastante construções romanas com algumas pegadas mais góticas. Aqui foi onde nasceu Paul Cezanne, um dos pais da arte moderna. A gente está trazendo uma visão importante sobre a arte, a história, a cultura, um olhar mais sensível para as pessoas. Eu acho que essa relação entre uma herança muito grande e o desejo de inovar é realmente inspiradora para a gente que está aqui fazendo essa jornada. Provence é luz, Provence é simplicidade, é elegância. Ao longo dos dias, a gente tem dinâmicas, metodologias e depois disso, a gente tem todo um processo de cocriação de produto. Então, fazer parte do coletivo criativo é fazer parte do time Porto Belo. E livrava-se de suas ilusões, o que você e eu a uma visão.